No período da seca, é comum o aumento do consumo de água. A alta demanda gerada pela população, que concentra todas as atividades de limpeza e lazer aos finais de semana, acaba sobrecarregando o sistema de distribuição de água. Usar o recurso de forma consciente é a única maneira de evitar esse problema e para aletar a população sobre a importância de economizar. O Rolim de Moura tem uma realidade não tão diferente das outras cidades do país, que é uma cidade ainda sem medição. A gente sempre busca fazer uma analogia entre água e energia. São duas prestações de serviço. A energia, você sempre tem um medidor e você controla o que você consome, senão sua conta sempre vai estar pulando cada vez mais. Ainda mais no período de seca, quando diminui o volume de água nos reservatórios das hidrelétricas, que abastecem o nosso país, e a energia fica mais cara. Para a água, como nós temos ainda um baixo índice de hidrometração na cidade, a água de Rolim de Moura vem trabalhando diariamente, e galgando e aumentando o número de hidrômetros na cidade, a gente já percebeu, do ano passado para cá, uma redução no consumo. Uma redução no consumo não é que a pessoa parou de consumir água. Não, não é isso. Mas ela está consumindo de forma mais consciente. E isso a gente não muda do dia para a noite. A gente está aqui há um ano, quase um ano, aqui na cidade. E a gente vem melhorando isso mensalmente. A gente avalia isso e a gente acompanha. Com a entrada dos medidores, nesse bem, a gente vai estar intensificando ainda mais nesse período de seca, porque a gente entende que a população precisa se conscientizar disso. E é uma forma de conscientização, além das campanhas e desse canal aqui, justamente você fazendo a autorregulação na sua casa. Assim como você desliga uma luz quando você sai de casa, você também fecha um pouquinho mais a torneira, você vai ter um impacto na sua tarifa, na sua conta de água. E é importante frisar também que, embora Rorim de Moro seja uma cidade bem estruturada, ela ainda está sendo asfaltada. E isso, eu acredito que é o que impacta mais esse desperdício de água. O importante frisar é que a água é diferente da água que está no rio. Essa água foi captada, foi gasto, tem energia, produto químico, hora homem, para deixar ela potável para você consumir. Essa água que está sendo jogada, despejada na rua para baixar a poeira, ela passou por todo um processo de tratamento, e aquela água você poderia estar consumindo, bebendo, em vez de estar consumindo água mineral, você está consumindo uma água tratada, que está dentro do padrão do Ministério da Saúde, atendendo integralmente o marco regulatório da portaria 2914, e ela foi atualizada recentemente, mas não mudou os padrões. Então, você está jogando água na rua, você está jogando dinheiro fora. O uso consciente evita sustos na fatura. Torneiras com sensores que controlam a saída de água de acordo com a aproximação das mãos, reduzem o consumo entre 35% e 80%, na comparação com as torneiras convencionais. O retorno com a economia na conta de água é imediato. Ah, está gotejando um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Faz uma experiência simples. Você está com problema no reparo da torneira. Deixa um balde lá. Passa um dia. Esse balde vai estar transbordando. Isso daí é a água que está jogando fora. Isso daí você poderia estar economizando. Isso é análogo para qualquer outra situação. Ter uma boia na caixa d'água. É uma ação simples e muito barata. Você não precisa estar lá fechando o registro do seu hidrômetro. Você não precisa estar se preocupando se a sua caixa d'água vai estar extravasando. Às vezes está no forro. Aí não tem uma boia, extravasa, cai no forro, vira aquela lamaceira. Então são ações simples que a população pode estar adotando. Todos os moradores devem possuir um reservatório domiciliar que garanta o consumo da família por 24 horas. para que a população não sinta eventuais manutenções na rede de abastecimento que venham a causar falta de água. O importante é reforçar que as caixas de água devem ser sempre limpas no mínimo de seis em seis meses para evitar doenças provocadas pelo armazenamento inadequado. Coloca um registrozinho na sua caixa d'água e fecha o hidrômetro. Fecha o registro da caixa d'água. Se o hidrômetro continuar girando, está com vazamento interno. A gente faz isso. Quando o cliente nos busca reclamando, a minha conta está vindo muito alta. A gente abre uma vistoria e vai até a casa do cliente. Uma das ações que a gente faz é justamente essa. Trava a boia ou fecha o registro da caixa d'água e vê se o hidrômetro continua girando. Se ele continua girando, você tem um vazamento. Esse vazamento está em algum canto da sua casa. Ou, às vezes, você apalpando na parede, se ela estiver pela parede, tem um ponto de mofada ali. Achou o vazamento. Chama um pedreiro, quebra ali, conserta, e a gente faz o tramitação interna aqui. A gente dá um desconto quando é identificado. É processo interno. Só vem até a lógica e a gente explica passo a passo. A população, lembra quando a gente falou lá do consumo médio pela Organização Mundial da Saúde de 1,63, o Rolim de Moro estava girando em torno de 280? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Você consumindo de forma consciente, você cuida da sua conta, cuida da sua casa, cuida também do seu vizinho. E se todo mundo, cada um, fazer a sua parte, o sistema tem capacidade para atender integralmente a cidade. Existe volume de água para ser captado, tratado e distribuído. Agora, se a gente voltar àqueles patamares de 280, é como se um morador estivesse consumindo o dobro. Então, o povo tem aproximadamente 60 mil habitantes, 60 mil consumindo como 120. Cada um tem que fazer a sua parte.